da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar para esse ano de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta comissão está suspensa por tempo indeterminado. ...faz da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 785, de 2019, que autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias sob judicião estadual para o plantio de lavouras brancas. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei nº 1.330, de 2019, autoriza a criação das farmácias vivas pelo poder executivo. Deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei nº 2.103, de 2020, cria o Programa Estadual de Incentivo aos Consórcios Intermunicipais Agropecuários, denominado Programa Minas Forte. Autor, deputado Coronel Henrique. Projeto de lei nº 3.003, de 2021, que institui a campanha estatal de prevenção de conscientização de síndrome do transtorno de pânico a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro e da Outras Providências. Autora, deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei nº 3.945, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especificam da Outras Providências, em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo nº 3034, 26, 06, 29, de 2003, ponto 8, 13, 00, 24. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei nº 255, de 2023, que dispõe sobre a desabitação do trecho de rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás do Soaçuí. Autor, deputado Charles Santos. Esta presidência avoca para essa relatória das matérias e passa a emitir os pareceres. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam o parâmetro como se encontram. Aprovado. Não havendo nada na pauta da segunda fase da ordem do dia, a presidência encerra, já que cumprida a finalidade da reunião, agradecendo a presença de todos, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos, convocando os membros para a próxima reunião ordinária. Muito obrigado. 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 Obrigado.